Comprinhas da Shopee da série. Não quero saber quanto custa, mas em quantas vezes parcela. Presta atenção nessa fruteira belíssima! O material é ferro fundido, tem alça dupla de bambu. Eu escolhi na cor branca, mas tem na preta também. Design moderno, elegante, é mega espaçosa e cabe muitas frutas. Aproveita para ter uma alimentação melhor. A próxima comprinha é esse kit com seis potes para sobremesa de vidro. Presta atenção, tá só uma olhada? Tem aquele jeitinho de casa de vó? Com certeza te trará belas lembranças! Essa necessaire está na lista das melhores comprinhas, barata e muito útil. Cabe bastante coisa, mega resistente, tem visor em várias cores. E aqui vai um combo porta-copos de bambu, garrafa térmica com alça de bambu, bandeja de acrílico, xícaras de porcelana branca e mais alguns detalhes. Se você quiser o link de qualquer coisa, é só comentar aqui, eu quero! Eu amei! E vocês, o que acharam? Gostaram?